A lagoa na área central de Ourinhos, que foi destruída por um temporal há quase um ano, ainda não foi recuperada e os moradores cobram uma solução para isso. Segundo a Prefeitura, existe um projeto de reconstrução e de revitalização do local. E as obras devem começar ainda este mês. A imagem do lago que fica no bairro Nova Ourinhos é esta, um enorme buraco cheio de mato. Nem de longe lembra o que já foi um dia um dos cartões postais da cidade. A pouca água é resultado do acúmulo das últimas chuvas. Mesmo assim, o volume está bem abaixo do normal, como é possível ver por esta foto tirada em janeiro de 2012. A mudança na paisagem é resultado de uma forte chuva em abril de 2013, quando essa barreira se rompeu. O Tem Notícias mostrou como foi o temporal que atingiu a cidade. A imagem chamou a atenção. O que se via depois que a água escorreu por toda a vegetação, era muita gente em meio a lama pegando os peixes que sobraram. Dona Alice conta que passou pelo local e viu com tristeza o fim da lagoa que ela tanto gostava. Foi horrível, viu? A gente vendo os peixes tudo embora, a maior parte do povo pegando e a gente sabendo que é um lugar tão bom da gente pescar. Hoje está aquele matagal lá, está horrível aquilo. Eu acho que o certo seria arrumar aquela represa de novo, voltar para a gente de novo, porque a gente sente muita falta. O total da área deste lago é de 40 mil metros quadrados. E a chuva que deixou ele assim, praticamente seco, foi há quase um ano. Até agora, nada foi feito. Mas a Prefeitura pretende começar uma obra a partir deste mês e que deve ficar pronta até o fim do ano. Todo o trabalho é o levantamento de qual é o volume de água, qual é o volume de água previsto, né? Visto que ali está numa região central, nós temos inclusive novos loteamentos próximos ali. Então foi feito todo esse cálculo. E também a questão das licenças que são necessárias para que possam trabalhar. E também a confecção da tubulação que vai ser utilizada pelo Departamento de Obras naquele local. Ainda de acordo com o secretário, o projeto deve incluir pista de caminhada, rearborização e repovoamento com peixes. Ele não tem ideia de quanto será gasto pela Prefeitura, mas afirma que a verba vem dos cofres do município. É uma obra que está sendo bancada pela Prefeitura em parceria com o Departamento de Água e Esgoto, né? Enquanto as obras não começam e o lago não deixa de ser uma enorme cratera, Antônio mudou o local da pescaria. Aqui é bem menor e, segundo ele, dá menos peixe também. Mas dá para aproveitar os dias de calor em meio à natureza e as aves que voam bem pertinho da família. Mesmo assim, o aposentado fala com saudades do outro lago e da abundância de peixes que tinha lá. Cobra uma providência. A gente queria que recuperasse aquele lado de lá para a gente poder pescar lá. Que outro que fica bonito, que lá está um matagal muito ruim ali. Realmente dá dó, né? A gente percebeu que a obra vai ser longa, mas nós vamos continuar acompanhando até esse projeto ser concluído. E aí